No mar, no sonho, não, quizá, no dia, a mulher, nem se promoverá A vida, no sonho, até gerar um sonho, como querer, caitanear, o que há de bom Te amei, como jamais sentir por alguém assim Amor, eu senti, amor, eu senti Amor, eu senti, amor Amor, eu senti, amor, eu senti, amor 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 Amor, eu senti, amor